Olá pessoal, aqui é o Hermano, estou gravando este vídeo no dia 13 de outubro de 2020. Estamos trabalhando aqui com redes de computadores 1, curso de tecnologia de sistemas para a internet, UTFPR, campus Guarapuava, Paraná. Neste vídeo nós prosseguimos aqui com as nossas configurações de uma empresa, nós temos uma topologia já operando. Essa configuração que nós estamos fazendo aqui já aprendemos a fazer atribuição dinâmica de endereços IPs. Que é através da ferramenta ou protocolo DHCP. E agora nós vamos utilizar o provedor com apenas um endereço IP público e fazer a tradução de endereços IPs. Então já trabalhamos com DHCP nos vídeos anteriores, que é o Dynamic Host Control Protocol. E agora nós vamos trabalhar com o NAT, que é o Network Address Translation. Alguns autores se referem também ao PAT, que é o Port Address Translation, quando a gente envolve aqui camada 4. Mas nós vamos considerar como implícito. No NAT também tratar com L3 e L4, que ele trata com TCP e UDP também nesta tradução. Então a maior parte das ferramentas aí considera implícito o PAT. Então nós vamos chamar somente de NAT daqui para frente. O que nós vamos fazer? O que nós vamos configurar? Vamos imaginar o seguinte. Nós temos esta topologia pré-configurada, o provedor já está funcionando. Nós vamos fazer com que o provedor forneça um endereço IP público para a nossa empresa. Só que neste caso nós vamos receber apenas um endereço IP público. Digamos que o provedor aqui está com o serviço de os endereços IPs escassos. Então tem poucos endereços IPs para fornecer aos seus clientes. Então ele vai fornecer apenas um endereço IP. Vamos colocar aqui no roteador A então. Na ligação com o gateway da nossa rede. Ele deve ter apenas aqui, a TH2 está sem endereço IP. Vamos imaginar aqui que ele vai atribuir um endereço IP apenas. Vamos colocar aqui interface TH2. IP address 200.0.0. Podemos colocar a rede 224. Vamos pôr um endereço IP diferente aqui para memorizarmos. Então a rede é 224, então o endereço IP é 225. Notedown. Posso verificar aqui e ver se está certo o endereço IP. Endereço IP 225, 226, 227 é o broadcast. Então 226 vai ser o endereço IP da nossa empresa. Então aqui vai ser o endereço IP 200.0.0.224.30. E a nossa empresa aqui, ela ganhou o IP 200.0.0.226, barra 30. Esse que é o IP que nós vamos receber como endereço IP público. Ele é acessível pela internet e pode navegar na internet. Esquecemos apenas aqui do roteador A. Vamos colocar mais uma configuração. Então, divulgar no SPF essa rede, network 200.0.224, barra 30, área 0. Ok. Então isso aqui já deve funcionar aqui entre os roteadores do provedor. O importante agora é que eu configure o Gator. E o Gator tem duas interfaces. Ele tem a interface eth0 e interface eth1. Vamos colocar aqui o endereço IP na eth0. 200.0.226, barra 30, up. Vamos ver se nós conseguimos pingar o provedor. 225. Mandar um ping apenas. Ping com sucesso. Se eu tentar mandar um ping aqui também para um servidor, vamos tentar pingar o servidor 2. Rede inalcançável, porque nós precisamos adicionar uma rota. Como ele só tem um gateway ali para sair para a internet, que é o próprio roteador A do provedor. Então, row tdd default menos net, menos net não, row tdd default gw200.0.225. A hora que eu mandar um ping para o servidor 2, esse ping vai chegar com sucesso aqui. Notem que no servidor 2, vou colocar um TCP dump aqui, para esse MP, vejam que o gateway da minha rede, ele consegue mandar um ping lá para o servidor 2. O servidor 2 recebe com o endereço IP de origem 226. Muito bem, porque a gente tem somente esse endereço IP. Mas agora eu tenho vários clientes meus para acessar essa rede. Eu tenho que colocar um endereço IP para eu poder navegar na internet. O que eu posso fazer? Vamos desenhar aqui. O que eu posso fazer de configuração? Então, a minha visão como empresa é a seguinte. A minha visão como empresa, eu enxergo a internet. E eu sei que aqui na internet, em algum ponto da internet, tem o meu provedor, ISP, Internet Service Provider. Em que ele está conectado com o roteador da minha empresa. Esse roteador é um ADSL, uma rede sem fio, ou fibra ótica. Então, tem alguma conexão aqui que ele já está com o meu provedor. Essa conexão eu sei que tem o endereço IP aqui, o 200.0.226. Esse endereço IP aqui, ele é um IP público. Isso quer dizer que ele pode acessar a internet e ele é acessível pela internet também. Mas aqui na minha rede, eu tenho a minha rede local. Eu tenho a minha LAN, em que eu quero que ela possa acessar a internet também. Então, eu tenho aqui meu notebook, tenho o desktop 1, tenho o desktop 2, e posso ter o desktop 3, e assim por diante. Vários dispositivos na minha rede que eu quero, o meu objetivo é que esses dispositivos possam acessar a internet também. Mas eu só tenho um IP público para fazer esse acesso. Então, por isso, eu posso alocar um IP privado na minha rede, que eu tenho a rede 10 barra 8, que é IP privado. 1.7216 barra 12, e 1.92168 barra 16, são as minhas redes privadas, que eu posso utilizar. A IANA reservou esses endereços IPs para eu usar na minha rede interna. Então, eu posso atribuir qualquer um desses blocos para a minha rede local. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma rede, um endereço IP privado, eu vou pegar aqui da 192.168, e vou atribuir aqui para a minha LAN. Eu vou colocar o endereço IP 192.168.1.0 barra 24. Vou colocar esse bloco de endereço IP, o endereço IP privado, então aqui IP privado, e eu vou fazer com que eu possa navegar na internet com esse IP público. Como isso é possível? Somente instalando um serviço de tradução do endereço IPs no meu roteador, que é um NAT. Beleza, mas antes de configurar o NAT, eu vou fazer o seguinte, eu vou configurar o servidor de HCP para fornecer aqueles endereços IPs automaticamente na minha rede. Então, eu vou vir aqui no gateway, vou editar aqui com o nano, etc.dhcpd.conf, vou fazer um DHCP autoritativo na minha rede, vou descomentar esta linha. E vou colocar aqui uma rede nova, subnet 192.168.1.0, netmask 255.255.0, rede barra 24. Vou colocar o intervalo, o range de 192.168.1.101, vou colocar aqui, 101 até 192.168.1.199, minha rede pode ter 98 endereços IPs, 99, né? De 1 até 99, 99 endereços IPs, option routers, eu tenho apenas um gateway, que é 192.168.1, nem atribui o endereço IP. O primeiro endereço IP, vou inverter aqui, vou colocar o último como o endereço IP do gateway, o 254. Salvo essa informação, não posso, se eu resaltar o DHCP, que vai dar erro, porque eu esqueci de endereçar aqui a interface eth1 do meu gateway. A interface eth1 está sem endereço IP. Então, vamos colocar aqui, ifconfig eth1.192.168.1.254.24.up. Agora, posso reiniciar o DHCP, que ele vai entender ali, que é para distribuir aquele endereço IP naquela interface. Então, ISC DHCP Server Restart, reiniciei, nenhum erro, ok. Já deve estar, os endereços IPs já devem estar sendo atribuídos aqui para o desktop 1 e para o desktop 2, eles ficam solicitando um endereço IP. E vamos aqui no notebook, executório DHclient, eth0, e já vamos pegar o endereço IP para a gente trabalhar. Beleza. O endereço IP que ele recebeu foi o 103, quer dizer que o 101 e 102 já foram atribuídos para o desktop 1 e desktop 2. E aqui eu vou verificar se o gateway está ok. E vou mandar apenas um ping lá para o servidor. 192.168.200.42. Esse é o endereço IP do servidor 2. Vamos ver se ele está recebendo ping. Ok, vamos mandar um ping apenas. Não funcionou. Ainda estamos com problemas. Óbvio que está com problema, porque se nós olharmos aqui no servidor 2, ele recebeu o ping, mas o ping veio do endereço IP privado, ele ignora isso. Então, a maior parte dos provedores tem até firewall que bloqueia esses endereços IPs para não serem roteados entre eles. Aqui o nosso provedor permitiu chegar ao 192.168.1, mas o servidor 2, ele não tem roteamento para essa rede 192.168.1, nem deve ter, porque ele é um endereço IP privado. Então, ele não deve comunicar ali com a rede da internet. O que faltou aqui foi a gente configurar, obviamente, o NAT. Para configurar o NAT, nós vamos utilizar uma ferramenta. Essa ferramenta a gente vai utilizar em redes 1 e redes 2, que é o IPTables. O IPTables, ele é uma ferramenta de tabela de IPs. Ele permite a gente fazer filtros, tabela de tradução do endereço IP e também ele opera ali como firewall. É bem utilizado como firewall também aí na internet, é bem usual na internet o pessoal aplicar o IPTables para proteger a rede interna. Em redes 2, a gente vai aprender a trabalhar com firewall, mas aqui nós vamos trabalhar com a tabela NAT. Então, IPTables menos T NAT. Ao listar a tabela NAT, colocar o menos L de list aqui, nós temos quatro opções. Eu vou desenhar aqui essas quatro opções. Vamos colocar aqui como que nós vamos utilizar o nosso gateway. Então, nós temos aqui um gateway. O nosso roteador gateway. Tudo que é enviado para o próprio gateway, a gente chama de input. Então, tratamento de input. Tudo que sai do próprio gateway, a gente chama de output. Não é o nosso caso, porque o nosso gateway está servindo de roteador. Então, todos os pacotes são roteados pelo gateway. Então, nós temos a origem, source e aqui nós temos o destino, destination. Quando nós temos um pacote sendo enviado para o destino com a interface de entrada no gateway, nós temos aqui uma chain, ou seja, uma lista própria de pre-roteamento. Ou seja, pre-roteamento. E quando nós queremos tratar do que está saindo para ser enviado para o destino, nós chamamos de post-rote. Com a nossa configuração de NAT, a gente não se preocupa com o NAT no próprio servidor. Então, input e output nós não vamos trabalhar. Então, aqui nós não... Perdão, aqui nós não vamos trabalhar, aqui também não. Para nós interessa aqui o do pre-rote e o post-rote. Como nós vamos traduzir o endereço IP? Nós temos lá dkip privado. E aqui nós temos IP público. Nós temos apenas um endereço IP público, nós vamos trabalhar com o post-rote no primeiro momento. Porque nós vamos pegar o endereço privado e traduzir para o endereço público após o roteamento. Então, a gente faz essa tradução pós-roteamento. Vamos fazer essa configuração no NAT, no próprio IP tables. A configuração do IP tables é bem simples. Vamos fazer aqui, IP tables, menos t NAT. Vamos atribuir o início da lista. Como nós temos apenas uma entrada na lista, tanto faz colocar o menos i ou menos ad append. Menos i é no início da lista, append é o final da lista. Então, tanto faz. Post-rote é a change que a gente vai selecionar. A origem é "-s source", 192.168.1.0.24. São os endereços IPs que eu vou traduzir para a saída "-alt", não tem endereço IP aqui. Vou colocar interface, alt e tg0. Ele vai pegar todo o endereço IP que vem com essa origem e traduzir a origem para o IP da interface tg0. "-j", para tomar uma ação. Vamos colocar masquerade. Esse masquerade, eu estou dizendo que é para ele traduzir, mascarar o endereço IP de origem com o endereço IP público. Se eu colocar aí pt-bus, menos t, NAT, menos l, menos n, menos v, eu coloco aqui, aparece para mim a regra no post-rote. A regra importa a ordem da regra, então essa aqui é a nossa única regra. E agora eu posso fazer o ping novamente, estou aqui no notebook, posso fazer esse ping novamente, a gente vai ver que ele vai funcionar. Mas antes disso eu vou fazer o seguinte, eu vou carregar o WildShark, eu tenho dois WildShark, um antes do Gateway e outro depois do Gateway. E nós vamos ver como que vai aparecer o endereço IP nos dois WildShark. Ok? Então aqui já carregou os dois, quer dizer, está carregando aqui, carregou os dois WildShark. Agora vamos para o ping. Ping 200.0.42, vamos mandar apenas um ping, está aqui. Ping funcionou, o servidor recebeu o ping, veja que o IP de origem não é um IP privado, é um IP público 226. Aqui com o WildShark eu consigo verificar o ICMP, olha só, 192.168.163, é o endereço IP privado. E no outro WildShark que passou pelo Gateway, nós temos o endereço IP público. Houve uma tradução do endereço IP de uma interface para a outra. Posso verificar no Gateway? Sim, eu tenho uma ferramentinha aqui para a gente trabalhar, que é o netstat nat, menos n maiúscula n minúscula, a gente consegue pegar esse ping. Tem que fazer o ping novamente, já demorou um tempo aqui, vamos executar novamente. Já saiu da tabela, agora ele aparece na tabela, olha só. O endereço IP 103 foi traduzido para o 226 para alcançar o destino 42. Pessoal, vou continuar aqui no próximo vídeo, até lá.